Mais um novo dia que começa Eu te abandonar Depois de uma noite bem vivida Cheia de amor e fantasia Acordo sem ti a meu lado Não sei como enfrentar o dia Se a noite é tão longa Eu vou-me apaixonar Se a noite é tão longa Feita para amar Se a noite é tão longa Cheia de magia Se a noite é tão longa Não quero mais um dia Depois de uma noite bem vivida Cheia de amor e fantasia Acordo sem ti a meu lado Não sei como enfrentar o dia Se a noite é tão longa Eu vou-me apaixonar Se a noite é tão longa Feita para amar Se a noite é tão longa Cheia de magia Se a noite é tão longa Não quero mais um dia Se a noite é tão longa Vou-me apaixonar Vou-me apaixonar Se a noite é tão longa Se a noite é tão longa Feita para amar Se a noite é tão longa Cheia de magia Se a noite é tão longa Não quero mais um dia Se a noite é tão longa Vou-me apaixonar Vou-me apaixonar Se a noite é tão longa Feita para amar Para amar Se a noite é tão longa Cheia de magia Se a noite é tão longa Não quero mais um dia Se a noite é tão longa Vou-me apaixonar Se a noite é tão longa Se a noite é tão longa Feita para amar Se a noite é tão longa Cheia de magia Se a noite é tão longa Não quero mais um dia Não quero mais um dia